Um homem de 44 anos de idade, morador de Palmas, aqui no estado do Paraná, foi preso enquanto trafegava pela MS-386 no Mato Grosso do Sul, transportando mais de 12 mil quilos de maconha em uma carreta. A carga milionária da droga estava escondida em um semi-reboque com milho e tinha como destino o estado do Rio Grande do Sul. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira, DOF, realizavam policiamento na MS-386, município de Aralmoreira, quando identificaram uma carreta que transportava grãos. Na região de fronteira é muito comum criminosos transportarem dentro de cargas lícitas, como grãos, entorpecente, motivo pelo qual os policiais fizeram abordagem e nessa carreta foram localizados mais de 12 toneladas de entorpecente. Essa carga é avaliada em mais de 30 milhões de reais. O motorista e a carreta foram conduzidos à delegacia de fronteira e o autor foi atuado em flagrante. Essa carga tinha como destino a cidade de Maraú, no Rio Grande do Sul. Ao todo, o montante da droga após pesagem totalizou 12.310 quilos. Na ação, o motorista de 44 anos de idade foi preso em flagrante. Os militares do DOF realizavam patrulhamento pela rodovia MS-386, na área rural do município, quando abordaram o condutor da carreta. Questionado sobre a carga transportada, ele disse que era milho e que o veículo estava com problemas mecânicos. Durante vistoria na carga de milho, os policiais identificaram grande quantidade de fardos prensados de maconha. Indagado sobre os entorpecentes, o motorista disse que foi contratado para entregá-la na cidade de Maraú, no Rio Grande do Sul, e que receberia 60 mil reais pelo transporte. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, a DEFRON, em Dourados. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com o MJSP, o Ministério da Justiça e Segurança Pública.